Pousar amor no tempo abri Multiplicar de espécies por muitos lindos Viu pro céu? Oh, 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 oh Define toda a vida toda Mas esses passos lançam o nome de amor Ao mundo por onde ir Às vezes tu te mostras para mim Na dança sem te dar, escondo em fim E também Oh, 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 oh Nós somos apenas dois do lado Fazendo coisas de um retrato Buscamos da vida e que mil de nós Se nos plantassem os outros, rebelamos em um outro carnaval Lutemos um dos seus tempos, lutemos de graça Beleza contra nós Cartão postal com todos em Madrid O concupado é o cantor daqui Salvador Onde é que está se vando?